O sol da sítio é tobedo! No último cabelo, a Kuka, numa tremenda luta, enfrentou o Kappa, que é o Takeshi-san, transformado em busca. Emílio e o Saci aproveitaram a confusão para tirar Pedrinho e Zeca de Jó da caverna da chacarô. Falando em luta, a doí continua maçãada por causa da briga com o povo do Kappa. E o povo, na cidade do Japão, apareceu no sítio. O nome dele é Kappa, o futuro choro. O que é que ele tá dizendo que eu te virou doze vezes? E pode explicar o que está acontecendo? Eu não fiz nada, hein, vovó? Calma, calma, calma. Eu tenho certeza que o traquinho vai me fazer nenhum mal. Qual? Eu? Ah, 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 claro que não! Nossa, é o escolhido. Escolhido? Escolhido pra quê? É, mas ele, pode explicar o que está acontecendo, né? Nós estamos esperando que o senhor explique. O Zóntico. O menino achou o Zóntico. Onde você achou a senzão? Tá na boca de um peixe. O peixe colorido é, que é um peixe que ela não riachou. Ah, então não resta dúvida. O você é, é o escolhido. Escolhido pra quê? Pode explicar? Aquele que pode. Ah, o sol e o mundo será o escolhido. A verdade é o império, o sol e o cente. Eu ia o cachorro, pô. Eu ia o cachorro, pô. Ah, porque eu acho que o menino é um cão. É tudo bem. Cara, meu coração, por acaso você viveu o coração das pessoas, é? Beijo. Tá vendo? Pra mim, você já conhece teu parafusamento, sabe? Astácia. É mesmo, dona Bento. É, hein? Vai dizer que a senhora acreditou nessa história de escolhido. Escolhido pra quê, meu Deus? É, hein? Talvez esse senhor aqui não seja totalmente lúcido. Totalmente? É, hein, dona Bento. Ele é completamente disparaçado. A senhora reparou do jeito que o homem guarda. É pior do que o homem guarda. Astácia. Nós não devemos jogar as pessoas...